Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu tô gravando esse vídeo na sequência de um outro e não tive nem a coragem de trocar de camiseta pra parecer que eu tô gravando num outro dia, né? Bom, gente, tô gravando no mesmo dia mesmo, tá tudo muito corrido por aqui. Inclusive, eu estou elaborando um vídeo sobre um caso que, assim, é um caso muito conhecido, só que teve uma atualização agora e eu tô fazendo ele muito, mas muito completo. Então vai ficar um vídeo muito longo, tá dando muito trabalho. Eu vou levar dias pra finalizar esse projeto, mas enquanto isso, eu tô encaixando outros vídeos aqui no cronograma pra vocês não ficarem sem mim, tá? Tô aqui com vocês. Mas tô elaborando esse vídeo que logo entra aí no canal e quando entrar eu vou deixar um card aqui, ó. Se já estiver no canal, vai ter um card aqui aparecendo agora pra você assistir, tá? Mas agora, gente, vamos pro que interessa, né? E bora pra esse caso de hoje. Zaque Acarabate, gente, nasceu no ano de 1958 lá na cidade de Beirute, que pra quem nunca ouviu falar é a capital do Líbano, que por sua vez é um país situado na extremidade leste do mar Mediterrâneo. Todavia, enquanto era apenas uma criança, o menino se mudou junto com a sua família para a cidade de Manchester, que é a cidade mais populosa e mais densamente povoada do estado norte-americano de Nova Hampshire, no condado de Hillsborough. Bom, o que se sabe é que tanto a infância quanto a adolescência do Zakia foram bastante comuns, bem dentro da normalidade mesmo, viu? Ele teve ótimas notas no colégio, era bastante estudioso e esforçado e muitos diziam que o futuro do garoto era bastante promissor. E, de fato, todas essas profecias se cumpriram mesmo, viu, gente? Tanto é verdade que, quando estava com apenas 25 anos de idade, o Zakia era um homem de sucesso e muito bem-sucedido nos negócios. Ele tinha acabado de abrir a sua própria empresa e, em pouco tempo de atividade, esse empreendimento já colhia frutos do seu trabalho. Fora isso, também, desde essa época, o homem já tinha uma vida financeira estável e controlava, sim, com maestria o seu fluxo de caixa empresarial e seus investimentos pessoais. Mas como estamos aqui para falar de casos criminais, né, e não de empresas que dão certo, vocês já devem imaginar que algo ruim, muito ruim, estava para acontecer, né? Bom, de fato, demorou alguns anos, mas, enfim, algo preocupante aconteceu. Na primeira quinzena de março de 2020, ocorreu algo estranho e totalmente inexplicável. O empresário de sucesso, Zakia Karabat, de 62 anos de idade, simplesmente desapareceu assim, ó, em um passe de mágica, deixando para trás uma família preocupada e funcionários confusos e sem entender o que estava acontecendo. Afinal de contas, gente, ele era conhecido por sua pontualidade e nunca faltava ao trabalho sem avisar. Inclusive, ele sempre dizia a seus amigos e familiares uma frase muito comum no mundo dos empresários, tá? É o olho do dono que engorda o gado. Ele dizia isso porque estava ativamente participando de todas as decisões tomadas em todos os departamentos da sua empresa. Então, muita gente estranhou quando o senhor Zakia evaporou do mapa como num passe de mágica e simplesmente desapareceu. Teve até um dos colaboradores que decidiu entrar em contato com um primo distante do patrão, mas, infelizmente, esse homem também não tinha informações sobre o paradeiro do empresário e demonstrou surpresa e preocupação ao saber que o Zakia não estava respondendo a ninguém. Com a total ausência de pistas concretas, em pouco tempo a família começou a se desesperar. Um dos primos que tinha um alto cargo na empresa rapidamente assumiu o controle da distribuição de mercadorias para grandes redes de supermercados e disse que ficaria encarregado de explicar aos clientes a angústia da família em entender o que de fato tinha acontecido e a falta de qualquer pista sobre o Zakia. Afinal de contas, os diretores de logística dessas grandes redes de supermercados estavam acostumados a conversar com o Zakia, tomar café com ele e negociar preços e todas essas coisas. Então, todos queriam saber por que é que o homem tinha enviado um intermediário para essas negociações. A situação se tornou tão desesperadora que foram feitas inúmeras postagens nas redes sociais e panfletos distribuídos pela cidade, mas sem qualquer sucesso. Alguns familiares tentavam entender o que poderia ter acontecido e se reuniram para analisar a situação e lembrar quando foi a última vez que alguém teve contato com um empresário, onde e por que ele esteve no local. Foi aí que eles concluíram que a última vez que qualquer pessoa teve contato com o senhor Zakia foi na noite anterior ao seu desaparecimento. Aparentemente, estava acontecendo um jantar num restaurante bacana em uma mesa grande que tinha sido reservada pelo próprio Zakia. Ele revelou a alguns dos seus familiares com a presença de alguns amigos que planejava anular o seu casamento nas próximas semanas porque estava considerando que aquela união tinha sido um de seus maiores erros na vida. O que ocorre, pessoal, é que cerca de dois meses antes de sumir misteriosamente o Zakia havia se casado com uma mulher chamada Flávia de Oliveira que, como o próprio nome sugere, ela era uma brasileira. Curiosamente, a Flávia vivia ilegalmente nos Estados Unidos. Ela nasceu em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. E pouco antes de conhecer o Zakia, ela foi presa na cidade de Salem por furto de cosméticos. E a verdade é que ela precisava urgentemente se casar com alguém que fosse cidadão norte-americano para conseguir permanecer no país. Foi então que ela recorreu às redes sociais para procurar alguém disposto a ajudá-la, mesmo sem saber. Por fim, como já ficou evidente, a Flávia encontrou o Zakia nas redes sociais e isso aconteceu pouco tempo depois, em outubro de 2019. De acordo com informações dos familiares, algum tempo mais tarde, a verdade é que o casamento deles foi uma conveniência, uma união civil forjada com o objetivo de obter vantagens jurídicas, sociais ou econômicas e sem qualquer envolvimento emocional ou físico entre o casal. Aliás, eles contaram ainda que a Flávia foi apresentada à família como sendo a nova namorada do Zakia, mas ninguém sabia que, na verdade, eles já tinham até se casado. Pelo menos não sabiam até verem as fotos nas redes sociais uma semana depois. Inclusive, os dois já estavam morando juntos na casa do empresário. Assim que souberam que a Flávia tinha saído para fazer compras e o senhor Zakia estava apenas com os empregados em casa, os parentes, enfim, tiveram a chance de conversar com ele sozinho e, obviamente, eles queriam conversar justamente sobre a nova esposa do empresário. Todos achavam que aquele casamento não fazia muito sentido, eles queriam entender como é que ele tinha se casado tão rápido com uma pessoa que ele mal conhecia. Os familiares disseram mais tarde que, conversando ali com o Zakia e depois investigando secretamente ali a vida da Flávia, eles descobriram que ela tinha acabado de sair de um relacionamento com um homem chamado Anderson Pereira, que também era brasileiro. E por falar nisso, pessoal, o tal do Anderson Pereira era da cidade de Governador Valadares, no estado brasileiro de Minas Gerais e estava morando no país norte-americano já tinha há alguns anos. Ele era gerente geral em uma churrascaria na rede Texas Roadhouse. Ele também trabalhava numa agência de turismo e ajudava muitos brasileiros a conhecer a terra do Tio Sam, com roteiros bastante interessantes e hospedagens bacanas. Ele morava a cerca de 30 quilômetros de distância de onde a Flávia estava dividindo a casa com o atual marido, o empresário desaparecido. E por falar do casal Flávia e Zakia, mesmo estando casados, a Flávia se encontrava secretamente com o Anderson para algumas safadezas. Embora não falasse quase nada em português, não demorou muito para que o Zakia desconfiasse do que estava acontecendo. Algo muito errado naquela casa estava acontecendo e ele estava desconfiado. As desconfianças do Zakia foram só aumentando e aproximadamente 12 dias depois dele começar a investigar mais de perto, ele misteriosamente desapareceu num passe de mágica. Tem outra coisa que a gente precisa falar também, tá? É que no meio disso tudo, apareceu nessa história um tal de Gabriel Baronto. Esse rapaz era filho de um relacionamento anterior da Flávia e de repente ele viajou do Brasil para visitar a sua mãe nos Estados Unidos e chegou assim causando o maior alvoroço. Ele agia super mal com o padrasto, sendo super mal educado e grosseiro. O Zakia não baixou a cabeça e enfrentou o rapaz sem medo. E houve até uma discussão entre os dois que rolaram algumas estranhas ameaças. Os dois estavam tão bravos um com o outro que aconteceu até do Zakia colocar o Gabriel para fora da sua casa no meio da noite enquanto caía uma terrível tempestade de neve. Na manhã do dia seguinte, o empresário chamou uma equipe técnica e mandou trocar todas as fechaduras de todas as portas que davam acesso à área externa da residência e contratou também uma equipe de segurança privada para a instalação de um sistema de alarmes mais sofisticado. É claro que a Flávia e o seu filho Gabriel ficaram muito insatisfeitos com tudo isso. Aliás, eles foram passar até uns dias ali na casa do Anderson Pereira. E daqui pra frente, gente, esse caso foi só ladeira abaixo. A Flávia sumiu do mapa e nem quis mais saber do marido. Ela não acionou as autoridades, quando o empresário desapareceu, quem fez isso foram os seus familiares. Quando os investigadores tiveram acesso ali a todas essas informações, eles automaticamente começaram a desconfiar tanto ali da Flávia quanto do seu filho Gabriel. Mas logo na sequência, esse caso virou assim uma bagunça generalizada. A verdade é que a Flávia foi localizada pela equipe de investigações e compareceu à delegacia para um interrogatório. Quando foi ouvida pelas autoridades policiais, a Flávia disse que a última vez que viu o seu marido foi quando ele colocou o seu filho Gabriel pra fora de casa no meio da noite. Ela contou ainda que não sabia onde estava o Záquia e os investigadores descobriram que tanto a Flávia quanto o seu filho Gabriel estiveram hospedados na casa do Anderson e eles puderam confirmar isso após análises da perícia técnica, que rastreou pistas digitais encontradas na conta da Netflix da Flávia. O sistema de triangulação do GPS comprovou que os dois estiveram no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, na rua onde ficava a casa do Anderson. Os investigadores então descartaram da lista de suspeitos a Flávia e o seu filho Gabriel. A Flávia até deu uma entrevista para a Record, uma rede brasileira aqui de televisão aberta, e contou que após a briga entre ela e o seu marido e seu filho, que resultou na expulsão do garoto no meio da noite, ela foi até o restaurante onde o Anderson trabalhava e pediu abrigo na casa dele. Ainda de acordo com as informações da mulher, de fato o Anderson tinha cedido um espaço em sua casa, ele emprestou seu quarto para que ela e seu filho ficassem por alguns dias. Ela ainda informou que sabia que seu marido queria o divórcio, mas negou que estivesse em casa quando o homem desapareceu. Ela explicou que após a briga, ela saiu mesmo de casa e nos dias seguintes, os dois continuaram trocando mensagens de texto. Mas de repente, em algum momento do dia 13 de março de 2020, o Záquia inexplicávelmente parou de responder as suas mensagens. Apesar de tudo o que a Flávia disse em sua defesa, os familiares do empresário estranharam o fato de que enquanto as investigações estavam em andamento, ela tinha voltado para a casa do marido e ainda de acordo com denúncias dos familiares, o interior da casa estava ficando vazio à medida que os dias se passavam, porque ela estava vendendo objetos e equipamentos de valor que pertenciam ao empresário. Quando foi questionada sobre isso, a Flávia afirmou que vendeu apenas as coisas que ela havia colocado dentro da casa. Ela supostamente estaria vendendo apenas os objetos e equipamentos que havia comprado com seu próprio dinheiro. Um primo do homem desaparecido contou que a Flávia suplicou para que ninguém machucasse o Gabriel e ainda de acordo com esse mesmo familiar, a Flávia teria admitido que só continuava no casamento por conta dos documentos de imigração que ela tinha conseguido junto com o casamento civil. Os dias foram passando e chegou ao ponto em que além das várias agências policiais de New Hampshire que estavam envolvidas nesse caso bem esquisito, o FBI também se envolveu e começou a investigar paralelamente. Os policiais estiveram na vizinhança onde o Záquia morava e os vizinhos só tinham coisas positivas a dizer sobre ele. Naquela ocasião foram solicitadas aos moradores as imagens das câmeras de segurança do dia em que ele desapareceu. Uma das câmeras mostrou com qualidade não muito boa um homem subindo a rua em direção à casa do Záquia e uma outra câmera mostrou a van de trabalho dele saindo do bairro algum tempo depois. Apesar dessas imagens que pareciam comprometedoras, a verdade foi que o caso ficou meio parado por algumas semanas e nesse período os investigadores enfim descobriram a existência do tal Anderson Pereira principalmente por conta do depoimento da Flávia. Ele foi interrogado e afirmou não ter nada a ver com o caso, porém quando foi procurado novamente para responder ali mais perguntas, descobriram que ele havia fugido. Sua sócia na empresa de turismo informou que ele não apareceu para trabalhar assim que as investigações ali sobre o desaparecimento do empresário chegaram até ele. Ela também revelou que ele levou embora uma quantia de cerca de 25 mil dólares que era dinheiro da empresa de turismo e seria destinado às excursões que a empresa faria nos próximos dias. Gente, para ficar mais claro a linha do tempo, tá? Nessa altura já tinham se passado pouco mais de quatro meses desde o misterioso desaparecimento do empresário. Mas então os investigadores decidiram que precisavam mesmo encontrar o Anderson e responder a muitas outras perguntas sobre esse estranho desaparecimento. Foi aí que a equipe da polícia teve ali uma grande ideia. Eles decidiram acessar o GPS do Apple Watch do Zakia e curiosamente eles descobriram que o dispositivo estava muito próximo à divisa entre Meltling e Lawrence, a uma distância de cerca de 40 quilômetros de onde o homem morava. Assim que chegaram no local, no lugar exato indicado pelo GPS, eles se depararam com um armazém bastante suspeito. Ao analisar as câmeras de segurança do local, eles perceberam que o tal Anderson Pereira aparecia nas filmagens no momento em que estava saindo de dentro da van que o empresário costumava usar para trabalhar. Na sequência é possível observar o momento em que o Anderson foi até uma lixeira assim gigante e jogou fora os pertences pessoais do Zakia. Tudo isso era muito suspeito, né gente? Coincidência ou não, o condomínio onde o Anderson morava ficava exatamente naquela mesma região. E olha só o que mais aconteceu no mesmo dia. A tal van foi encontrada nas proximidades, num terreno cheio de terra. O FBI apareceu contudo com uma escavadeira e começou a remover grandes quantidades de solo. E aí, depois de dois dias de escavação, no dia 9 de julho de 2020, a escavadeira bateu em algo enrolado em um lençol e amarrado com um barbante. E vocês já devem imaginar o que eles encontraram lá dentro, né? Um corpo em avançado estado de decomposição e bastante danificado pelo impacto da escavadeira que era, assim, uma cena horrível. E o exame de DNA confirmou que aquele era o Zakia Karabate. E a causa da morte ainda era um mistério absoluto. O velório aconteceu e a Flávia marcou presença, né? Ela contou que o segurança da igreja deixou ela ter um momento a sós com o caixão, mas depois teve que dar o fora antes dos parentes e amigos chegarem. Ela ficou lá sozinha por uns 40 minutos, foi embora já que não tinha autorização pra acompanhar o sepultamento, né? Mas aí ela postou umas fotos no Facebook e escreveu na legenda que foi muito rápido, como um relâmpago, mas que as verdadeiras lembranças e os planos que eles tinham juntos ficariam para sempre em seu coração. Ela agradeceu a Deus por ter conhecido ele e ter compartilhado tantas experiências e momentos bons em tão pouco tempo. 15 meses depois, o Anderson foi preso em Kissimmee, uma cidade lá na Flórida, que fica a mais de 2 mil quilômetros do lugar onde o corpo do Zakia foi encontrado. A prisão rolou por causa da força-tarefa de fugitivos dos Estados Unidos. Depois que pegaram ele, mandaram ele de volta para New Hampshire e foi lá que ele ficou preso. Num telefonema para o primo dele, que mora aqui no Brasil, ele disse que não ia pagar sozinho pelo que aconteceu. Tinha mais gente envolvida. Bom, o julgamento dele durou 3 semanas e os advogados de defesa do Anderson estavam tentando pintar a Flávia como uma mulher interesseira, manipuladora, dizendo que ela era pobre, viciada em entorpecentes e que só se aproximou da vítima por conta do seu status social e, claro, do dinheiro. Já os promotores apresentaram uma lista com 77 testemunhas, incluindo a Flávia. Eles mostraram para o júri um monte de provas, tipo fotos, informações eletrônicas e muitos depoimentos. Os promotores falaram que o Anderson pegou um táxi da casa dele até o apartamento do Zakia e atacou ele enquanto ele dormia. Ainda de acordo com a promotoria, o Anderson colocou o corpo na van e saiu. Só que em algum momento ele se perdeu, deu uma parada no supermercado e ligou o celular para usar o GPS. Foi nessa que ele entregou para a polícia a localização dele, que casou certinho com a localização do celular e relógio da vítima. As câmeras de segurança também não deixaram escapar nenhum detalhe. Ele foi flagrado entrando em uma loja da The Home Depot, que trabalha com ferramentas e materiais de construção civil. É tipo uma Leroy Merlin, sabe? E além dele aparecer nas imagens usando luvas, ele comprou uma pá grande com cabo longo, que era muito suspeito. E o mais curioso é que ele pagou com dinheiro em espécie, sem deixar rastros. Parece que o Anderson sabia bem o que estava fazendo, que tudo isso já tinha sido planejado. Mas as coisas começam a ficar ainda mais sinistras, quando as imagens de segurança mostram o Anderson retornando à sua van e, através do rastreamento, descobriram o local onde o corpo da vítima foi encontrado. E o promotor do caso não poupou palavras para descrever a situação. Segundo ele, as evidências circunstanciais são tão poderosas quanto as evidências diretas. E esse caso é justamente a prova viva disso. O que será que motivou o Anderson a cometer esse crime tão brutal? Bom, para a promotoria, o ciúmes da Flávia foi a motivação para o assassinato. O Anderson era um homem violento e abusivo, que não poderia suportar a ideia da mulher estar envolvida com outro parceiro. Vale lembrar que ela estava casada com o Záquia, mas havia evidências de que ela se encontrou com o Anderson várias vezes. Aliás, ela pediu abrigo a ele quando a confusão envolvendo seu filho aconteceu e então para os promotores a principal possível motivação para esse assassinato frio e cruel era puramente os ciúmes. A defesa, é claro, tentou argumentar que talvez houvesse ali um assassino de aluguel envolvido e que o Anderson tinha sido incriminado propositalmente com a ajuda de dispositivos eletrônicos. Além disso, eles destacaram o fato de que nunca encontraram o DNA do Anderson na casa onde a vítima foi morta. Fora tudo isso, os advogados de defesa levantaram a hipótese de que existia um complô entre a Flávia e o Gabriel para cometer esse assassinato. Mas isso nunca foi comprovado, tá? Na verdade, diversas teorias sobre esse caso surgiram, mas nunca ficou claro sobre como a vítima morreu. Durante o julgamento, o Anderson permaneceu junto do seu advogado sem demonstrar nenhum interesse pelo que estava acontecendo ali. Parecia que ele estava no mundo da lua, assim, bem aéreo, sabe? Ele não estava nem aí pra nada. Além do assassinato, o Anderson também foi considerado culpado por furtar o carro da vítima e por falsificar evidências. Ele removeu o corpo do Zakia e o celular da cena do crime e não para por aí, né? Ele também foi considerado culpado pelo roubo da van de entrega. E como se não bastasse, teve que arcar com todas as despesas funerárias da vítima e pagar uma multa de 4 mil dólares aos familiares. O promotor falou com as mídias e explicou que no passado o Anderson poderia, sim, ter sido condenado à pena capital. Mas que as leis do Estado revogaram essa possibilidade há alguns anos. Agora, a condenação máxima é de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. E convenhamos que foi uma pena mais que merecida para um crime tão cruel, né? Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E o juiz responsável pelo caso explicou que as evidências eram mesmo todas circunstanciais, mas que os promotores conseguiram apresentar um caso irrefutável contra o réu. Os familiares e amigos da vítima conversaram com repórteres e desabafaram que, apesar de todo o sofrimento, eles só queriam justiça pelo Zakia. Eles disseram ainda terem ficado muito felizes por terem responsabilizado o culpado. Agora, quanto a Flávia, ela não esteve presente no veredito, tá? Mais tarde, ela afirmou apenas que passou por vários tribunais e conseguiu provar a sua inocência em todos eles. Ela completou dizendo que se considerava apenas uma testemunha nesse caso e que não sabia absolutamente nada sobre o assassinato do seu marido. Bom, é claro que até hoje tem gente que culpa a Flávia, mas, como vimos aqui nesse caso, juridicamente ficou comprovado que ela não tinha nada a ver com o assassinato. Talvez algo mude no futuro? Não sabemos. Se mudar, é claro que eu volto pra avisar vocês, né? Eu queria muito ter mostrado o look pra vocês nesse vídeo, pessoal, porque vocês estão pedindo muito, mas ele tá todo molhado que ele entrou na piscina agora há pouco, então não deu. Vocês perceberam também, os mais atentos, né, que eu troquei de camiseta durante a gravação desse vídeo e também de cabelo, porque eu cortei o cabelo antes de meio tempo. Acontece que eu já tinha gravado esse vídeo há um tempo atrás e aí, quando foi pra edição, a gente percebeu que tava faltando um pedaço. Não sei o que aconteceu com esse pedaço, eu sei que eu tive que regravar e por isso que eu troquei aqui de camiseta e cortei o cabelo nesse meio tempo. Bom, de qualquer forma, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo e se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.